É o CH da CO, perdo demais, dá licença Escama vai Ficou safadona, perdeu a postura Gazeando aula pra sentar na minha Vem pro meu barraco, acabou com ela Várias tapas nessa bunda, fudendo essa sapé Fod, minha bookena ser o filho da p*** Deixa sua marca de tapa na minha p*** A minha bookena ser o filho da p*** Deixa sua marca de tapa na minha p*** Minha buzz f*** Minha bus Minha bus Minha bus Minha bus Venda seu filho da puta Tapa no meu amor Tapa no meu amor Deixa sua marca Tapa no meu amor Dizem o ano seu cachorro Toca mais uma vai Ficou safadona Perdeu a postura Gazeando aula pra sentar na minha Vem pro meu barraco Acabou com ela varas tapas nessa bunda Fudendo essa sapo Pode a minha buceta ser o filho da puta Deixar sua marca de tapa na minha voz Pode a minha buceta ser o filho da puta Deixar sua marca de tapa na minha voz Minha boss, minha boss Minha boss, minha boss Pensa seu brilho da puta Tapa, 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 tapa Nada puta Deixa sua marca de tapa Nada vai DJ Juan, seu cachorro Toca mais uma vai Pode, 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 pode Pode, 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 pode Tapa, 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 tapa Nada vai